E se teu banzelo me deixa com água na boca e banzelado Não sei como explicar Me deixas com mente confuso quando perdes bicha não recuso Até que tento me concentrar, mas com teu banzelo não estou a aguentar Isso até vai me fazer falar à toa Até que tento me concentrar, mas com teu banzelo não estou a aguentar Isso até vai me fazer voltar lá bater Oh se o Mara vai com calma, desse jeito não estou a aguentar Oh se o Mara não faz isso, tenho medo do teu rebolete Oh se o Mara vai com calma, desse jeito não estou a aguentar Oh se o Mara não faz isso, tenho medo do teu rebolete E eu ligo, eu sou tão a falar até aqui Essa é qual a taba que remexe tanto assim Se o Mara vai com calma, tem muitos rapazes aqui Cês não vão acabando, estando em cima até aqui Esse é teu jeitinho, é Deixa todos banzelados Esse é teu banzelo, é Deixa todos tão confuso Esse é teu jeitinho, é Deixa todos banzelados Esse é teu bandelo, ex, deixa todos tão confusos Até que tento me concentrar, mas com teu bandelo não estou aguentando Isso até vai me fazer falar à toa Até que tento me concentrar, mas com teu bandelo não estou aguentando Isso até vai me fazer voltar a bater Ô Silmara, vai com calma, desse jeito não estou aguentando Ô Silmara, não faz isso, tenho medo do que eu rebolar Ô Silmara, vai com calma, desse jeito não estou aguentando Ô Silmara, não faz isso, tenho medo do que eu rebolar Teu jeitinho me deixa vanzelado Teu bandelo me deixa tão confuso Teu jeitinho me deixa vanzelado Teu bandelo me deixa tão confuso Oh 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 Não estou a aguentar Não estou a aguentar